Emoção, magia e prazer, Sérgio Moreno contou você. Emoção, magia e prazer, Sérgio Moreno contou você. Olá gente, boa gente amiga! Alô galera! Alô pessoal! Alô São Paulo, alô meu querido Brasil Varonil! Está começando agora mais um programa Sérgio Moreno pela nossa querida, maravilhosa TV Triana Online. Pegando em todo o planeta pelas ondas da internet. Aqui o canal Certo Online para você divulgar o seu trabalho, o seu lançamento, viu? Vem cantar aqui no programa Sérgio Moreno. O telefone 996883563. Estamos juntos e ligados na mesma emoção. Bom, abrindo o nosso programa, eu quero uma salva de palmas para ele, Albertino Rosa! Eu fico aqui sozinho feito bobo Tentando te esquecer, mas não encontro saída, o que vou fazer pra ter de volta em meus braços Pra matar a vontade que ficou em nós Pra onde ela foi, por onde ela foi, por onde ela anda, isso eu não sei dizer Se tem outro alguém não importa, o que eu quero é saber Pra onde ela foi, por onde ela foi, por onde ela anda, isso eu não sei dizer Se tem outro alguém não importa, o que eu quero é saber Quem será que está amando ela? Quem será que está dormindo com ela? Quem será que está provando os beijos dela? Quem será que está matando os desejos 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 dela? Eu fico aqui sozinho feito bobo Tentando te esquecer, mas não encontro saída, o que vou fazer pra ter de volta em meus braços Pra matar a vontade que ficou em nós Pra onde ela foi, por onde ela anda Isso eu não sei dizer Se tem outro alguém não importa O que eu quero saber Pra onde ela foi, por onde ela anda Isso eu não sei dizer Se tem outro alguém não importa O que eu quero é saber Quem será que está amando ela? Quem será que está dormindo com ela? Quem será que está provando os beijos dela? Quem será que está matando os desejos dela? Quem será que está amando ela? Quem será? Quem será que está dormindo com ela? Quem será que está provando os beijos dela? Quem será que está matando os desejos dela? Quem será que está matando os desejos dela? Quem será que está matando os desejos dela? Sabes o que sinto por você Sabes que ainda estou te amando Às vezes sei que o homem também chora A dor que estou sentindo em te perder No momento sei que ainda estou te amando No meu coração não posso mandar Queria que essa dor fosse embora Se outro amor nascesse agora Nem assim eu poderia te esquecer Queria que essa dor fosse embora Se outro amor nascesse agora Nem assim eu poderia te esquecer Sabes o que sinto por você Sabes que ainda estou te amando Às vezes sei que o homem também chora A dor que estou sentindo em te perder No momento sei que ainda estou te amando No meu coração não posso mandar Queria que essa dor fosse embora Se outro amor nascesse agora Nem assim eu poderia te esquecer Queria que essa dor fosse embora Se outro amor nascesse agora Nem assim eu poderia te esquecer Que essa dor fosse embora Se outro amor nascesse agora Programa Sérgio Moreno O meu amigo Albertino Rosa né Isso aí Albertino Rosa O meu amigo quanto tempo você está no segmento musical Rapaz tem uns 16, 17 anos que eu estou na estrada Mas eu gosto de cantar desde criança Ah é? E você é natural da onde? Da terrinha também? Eu sou da terrinha, sou da Bahia Da Bahia hein? Nasci na Bahia Alô, alô galera da Bahia Um abraço do Sérgio Moreno Isso aí amor E está morando aqui na capital há quanto tempo? Estou morando na capital há uns 33 anos Gostou né? Chegou aqui em São Paulo Nos anos 90 Ficou né? Aham Agora quem quiser contratar você Qual o seu telefone? O telefone para contato é o 11 São Paulo é o 948738825 E o 997-635487 Redes sociais Redes sociais, tem um canal no Youtube Quem quiser se inscrever Albertino Rosa Oficial Facebook, Instagram Kawai Me encontrem em todas essas redes Aproveita tudo viu meu amigo Redes sociais, hoje internet né? É e também quero mandar um alô para o meu amigo Lino Silva O que a gente está fazendo tem um programa na New Life FM O sábado das 8 às 10 Aí a gente toca várias músicas, vários sucessos Meu amigo Geraldo J também quero agradecer Que está divulgando meu canal Tem bastante visualizações depois que ele começou a divulgar É vamos se inscrever no canal aí do meu amigo aí viu? Fala seu nome direitinho novamente aí Telefone para contato Quem quiser contratar o Albertino Rosa para o show Regravar alguma música é o 948738825 Valeu Albertino Rosa É isso aí Salva de palmas aí para o Albertino Rosa Valeu E 2023 quero contar aí com a presença dele mais vezes no programa Graças a Deus o nosso programa está atingindo o objetivo Estamos aumentando a caravana e a cada evento gente nova mostrando aí o talento dando aquele brilho Aquele algo mais Quero destacar aqui a presença de um outro comunicador apresentador O Theo Rubens Alô Theo, tudo bom? Muito obrigado viu? Pela presença Valeu Bom galera aqui na TV Triana e Rádio Triana Estamos trabalhando viu? Com muita garra, dedicação, disciplina E você pode cantar aqui O telefone 996883563 Prefixo 11 São Paulo E agora mais uma atração do Litoral Paulista Aqui para o show do Sérgio Moreno Janice e Marcelo Alô 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 O resultado pra você foi 100% não A cada beijo que sua boca deu foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação É sucesso É sucesso Se arrependeu, né? Tá querendo eu, né? Abri uma enquete no meu coração E o resultado pra você foi 100% não A cada beijo que sua boca deu foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação A cada beijo que sua boca deu foi só um ato de encenação Deu pra ouvir o diretor gritar Luz, câmera, enganação Pra você eu fechei as cortinas do meu coração A gente terminou Você foi embora, eu fiquei aqui Toda vez que eu ia atrás Você fugia de mim Não queria nem saber Pouco ligava-se a doer Agora aparece pra me falar Que não quer voltar E que tá preocupado com o tanto que eu tô bebendo Sai pra lá É particular meu sentimento O meu sofrimento Já que não quer voltar Faz o favor de não me procurar Tô anestesiada Fazendo tratamento com álcool Já que não quer voltar Não seja inconveniente Respeita o que o meu coração sente Ei, Janice, nem sei o que eu falo Deixa comigo, Marcelo Que eu sei o que eu faço A gente terminou Você foi embora, eu fiquei aqui Toda vez que eu ia atrás Você fugia de mim Não queria nem saber Pouco ligava-se a doer Agora aparece pra me falar Que não vai voltar E que tá preocupado com o tanto que eu tô bebendo Sai pra lá É particular meu sentimento O meu sofrimento Já que não quer voltar Faz o favor de não me procurar Tô anestesiada Fazendo tratamento com álcool Já que não quer voltar Não seja inconveniente Respeita o que o meu coração sente Já que não quer voltar Faz o favor de não me procurar Tô anestesiada Fazendo tratamento com álcool Já que não quer voltar Não seja inconveniente Respeita o que o meu coração sente Oh, o que o meu coração sente Como assim, namorado? Algo de errado não está certo Como assim, namorado? Essa conta não baixa, essa conta não fecha Eu não bebia, eu não chorar Ai, bebi, chorei Quando eu vi minha ex Beijando aquele cara feio Oh, bicho feio Ai, chorei de mim Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim, namorado? Ai, bebi, chorei Quando eu vi minha ex Beijando aquele cara feio Oh, bicho feio Ai, chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim, namorado? Essa conta não bate Essa conta não fecha Então comemora no mês Que a gente terminou em seis De dia Como assim, namorado? Algo de errado não está certo Como assim, namorado? Essa conta não bate, essa conta não fecha Eu não bebia Eu não chorar Ai, bebi, chorei Quando eu vi minha ex Beijando aquele cara feio Oh, bicho feio Ai, chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim, namorado? Ai, bebi, chorei Quando eu vi minha ex Beijando aquele cara feio Oh, bicho feio Ai, chorei, bebi Ao ver os dois ali Aos beijos e abraços Como assim, namorado? Essa conta não bate Essa conta não fecha Então comemora no mês E a gente terminou em seis De dia Programa Sérgio Moreno Pela TV Triana Online E pela segunda vez Janice Marcelo Aqui mostrando as canções O talento deles E vou bater um papinho Aqui agora Com a Janice Olá Janice Veio lá do litoral Aqui no programa Que legal, hein? Que prazer Sérgio Prazer a mim Prazer ao Marcelo Muito obrigada pelo convite A gente sempre vem Com muita alegria pra cá Porque a gente sabe Que aqui o nosso trabalho É reconhecido E também a gente consegue Alcançar O pessoal que está No Rio Grande do Sul Está vendo a gente Pelo link Pessoal aqui de São Paulo Então pra gente É um grande prazer Muito obrigado Mais uma vez Por o convite Que você fez pra gente Olha, eu fico muito Muito feliz Quando eu convido Uma atração E eles Dizem A gente vai Vai sim No seu programa Isso me deixa Muito Muito mesmo Feliz Viu Marcelo Agora Fala aí um pouquinho Mais da carreira De vocês Pois é Primeiro eu quero agradecer A você o convite Muito obrigado Obrigado a todo mundo Que está presente É sempre Uma honra A gente estar aqui com você Sempre uma honra A gente vem de longe Mas a gente vem com amor Porque O seu programa É muito satisfatório Fazer as pessoas Que estão aqui Sua equipe Sempre A gente agradece A equipe que faz Esse programa acontecer Agradecer a você Muito obrigado Falando da nossa carreira Agora a gente A gente está com Um novo projeto Estamos participando Da caravana Do Luiz Cancã Do SBT Então a gente está rodando O Brasil inteiro Abrindo o show Do cantor Ovelha Tá Então a partir de agora A gente vai rodar O show O Brasil inteiro Com esse show A caravana do Cancã Quarta-feira Estaremos Na gravação Do DVD De 25 anos Da dupla João Neto e Frederico Estaremos presentes lá também A gente que tem um projeto Com a dupla João Neto e Frederico Estaremos marcando presença também Nessa quarta-feira Agora gravando o DVD De 25 anos Do João Neto e Frederico E nossa carreira está aí A gente está fazendo show No Brasil inteiro Bastante show no litoral Estávamos ontem No Guarujá Fazendo show Graças a Deus Está dando tudo certo Graças a todo mundo Que acompanha nós Nas nossas redes sociais As pessoas Que estão Consumindo nosso trabalho A gente agradece A todo mundo Muito obrigado Obrigado a você Valeu Meu amigo Marcelo Agora O contato Fala o contato Ah o contato Muito bem Nosso arroba Janice Marcelo Oficial Para todas as plataformas Facebook Instagram No Youtube Lembrando Marcelo com dois L's Então arroba Janice Marcelo Oficial Pode encontrar Tudo sobre nós lá E o nosso contato Quem quiser o nosso show DDD1399792 8552 Fala lá com o Carlos E ele vai fazer de tudo Para a gente estar No seu evento No seu show Valeu Janice Marcelo Muito bom receber vocês Viu Obrigado Um ano de 2023 Maravilhoso Está certo Ok Programa Sérgio Moreno TV Triana Online Bom dando sequência Dando sequência Ao programa Mas antes O Ilma Direciona a câmera Para os convidados Especiais ali A Giane E a Roseli Roseli Tudo bom Foi ótimo E agora melhor ainda Assistindo a esse maravilhoso programa Oh minha amiga Muito obrigado Ela que veio lá De Guarulhos Prestigiar O espetáculo O programa Do Sérgio Moreno Muito obrigado Bom E tem a Rádio Triana Também Viu As segundas Quartas e sextas Das dez A meio dia Eu fazendo um programa E tocando canções Nacionais E internacionais Bom agora Eu vou trazer Uma atração Né Que Realmente É boa também É boa né Porque todos Que estão passando Aqui Tem qualidade Eu vou chamar Com o aplauso De vocês Ele Zezinho Do Piseiro Meu parceiro Estamos juntos Ela foi embora Depois fica me ligando E me dizendo Que está com saudade Eu sei Eu também tô Com saudade Do nosso amor Chama a bebê Que eu vou Eu vou fazer amor gostoso Do jeito que você gosta Te dando aquele arrocha Que só você sabe Que só eu consigo fazer Chama a bebê Que eu vou Eu vou fazer amor gostoso Do jeito que você gosta Te dando aquele arrocha Que só você sabe Que só eu consigo fazer Eu vou 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 Chama a bebê Que eu vou Eu vou fazer amor gostoso Do jeito que você gosta Te dando aquele arrocha Que só você sabe Que só eu consigo fazer Eu vou 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 Zé Silva do Pizarro Cantando a rocha Papá Ela foi Ela foi Embora Depois fica Me ligando E me dizendo Está com saudade Eu sei Eu também estou Eu também estou Eu também estou Que você gosta De dando aquele arrocha Que só você sabe Que só eu consigo fazer Eu vou 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 Eu amo Eu vou 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 Brasileiro do Brasileiro Tudo que acontece com o calçal Dentro de um relacionamento Aquele áudio que mandei comprando aquela pessoa errada E tudo que acontece com o calçal Dentro de um relacionamento Você me mordeu e me rasgou e me puxou Pra sua vida E tudo que acontece com o calçal Dentro de um relacionamento É um beijo molhado Um abraço gostoso Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo Não tem mais nem eu Não tem mais nem eu É um beijo molhado Um abraço gostoso Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo Tudo que acontece com o calçal Dentro de um relacionamento Aquele áudio que mandei comprando aquela pessoa errada E tudo que acontece com o calçal Dentro de um relacionamento Você me mordeu e me rasgou Você me mordeu e me rasgou e me puxou Pra sua vida E tudo que acontece com o calçal Dentro de um relacionamento É um beijo molhado É um beijo molhado Um abraço gostoso Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo É um beijo molhado Um abraço gostoso Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo Não tem mais nem eu Não tem mais nem eu É um beijo molhado Um abraço gostoso Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo Não tem mais nem eu Não tem mais nem eu É um beijo molhado Um abraço gostoso Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo É pra tocar então Os paredões do Brasil Uh! Brama! Pra quem eu tô perfeito Sei que eu não sou perfeito Mas quem é Me diz alguém E nunca errou Tentando acertar também Sei que eu vacilei Mas não me julgue mal Me perdoar Diz que vou dar Porque eu não tô legal Não tô suportando de saudade Cada vez aumenta o desespero Liga, diz que volta Volta pro seu nego Não tô suportando de saudade Cada vez aumenta o desespero Liga, diz que volta Volta pro seu nego Eu já admiti meu erro Sei que eu não sou perfeito Mas quem é Me diz alguém Me diz alguém Que nunca errou Tentando acertar também Sei que eu vacilei Mas não me julgue mal Mas não me julgue mal Me perdoa Diz que volta Porque eu não tô legal Não tô suportando de saudade Não tô suportando de saudade Cada vez aumenta o desespero Liga, diz que volta Volta pro seu nego Não tô suportando de saudade Cada vez aumenta o desespero Liga, diz que volta Volta pro seu nego Eu já admiti meu erro Eu já admiti meu erro Uhul! Jéssinho do Piseiro! É isso aí, meu parceiro! Ô meu amigão Mas que ritmo envolvente Que alegria, né? Puxa vida Sensacional! Valeu, Jéssinho do Piseiro! Estamos juntos Vou chamar você Para conceder uma entrevista Na rádio, tá bom? Tamo junto Valeu Valeu, um abraço! Tchau, galera! É, talento Ritmo gostoso Ritmo envolvente Do Jéssinho do Piseiro Diretamente de Campinas Para o programa Sérgio Moreno Legal, hein? Bom, eu vou chamar aí Uma atração Mais uma atração Pela primeira vez Aqui no programa Eu liguei pra ela E ela falou Eu vou Sérgio Moreno Né? Isso me deixa feliz, né? E vamos aumentando A caravana A cada programa Eu quero uma salva de palmas De vocês para ela Rosa Aumenta Agora Né? Nossa Conversa Boa 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 Preste muita atenção Algo sobrenatural vai acontecer O anjo do Senhor está passando por aqui Já tocou em mim Também vai tocar você Aonde Jesus passa o surdo ouve Morto, ressuscita, servo ouve Por isso Jesus manda eu lhe dizer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Vai acontecer O milagre vai acontecer Vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Vai acontecer O milagre vai acontecer Vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer E o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Por isso Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre já aconteceu Adore! O milagre vai acontecer Em que pra você não tem mais jeito Você é a página virada De uma história sem valor Em sua vida tudo deu errado Algo saturado, coisa sem nenhum valor Jesus disse Pra você ainda tem jeito Com seus erros e defeitos Ele disse Vinde a mim Em sua vida tudo deu errado Você disse, tô acabado Dessa vez é o meu fim Fez os céus e fiz a terra Tudo que nele está Fez a noite, fiz o dia Fez o rio, fez o mar Contemplei teu sofrimento Vem a mim nesse momento Hoje eu vou te abençoar Fez os céus e fiz a terra Tudo que nele está Fez a noite, fiz o dia Fiz o rio, fiz o mar Contemplei teu sofrimento Vem a mim nesse momento Hoje eu vou te abençoar Jesus disse Pra você ainda tem jeito Com seus erros e defeitos Se ele disse Vinde a mim Em sua vida tudo deu errado Você diz, tô acabado Dessa vez é o meu fim Fez os céus e fiz a terra Tudo que nele está Fez a noite, fiz o dia Fez o rio, fiz o mar Contemplei teu sofrimento Vem a mim nesse momento Hoje eu vou te abençoar Hoje eu vou te abençoar Hoje eu vou te abençoar Tudo que nele está Fez a noite, fiz o dia Fez o rio, fiz o mar Contemplei teu sofrimento Vem a mim nesse momento Hoje eu vou te abençoar Tudo que eu vou te abençoar Tudo que eu vou te abençoar Deus estou aqui Vim falar de mim Vim contar a minha vida Quantas vezes eu chorei Quantos becos eu cruzei Caminhando sem saída Foram tantas madrugadas Quantas noites desgastadas Sem ninguém pra me ajudar Quantas pedras no caminho Quantas estradas de espinho Solidão ao meu redor Quantas pedras no caminho Quantas estradas de espinho Solidão ao meu redor Foi chuva forte Temporal na madrugada Só Deus viu quantas noitadas Vendo o dia amarecer Um bate-papo, um gole Outra saideira Ó meu Deus, quantas besteiras Sonhos rasgados no chão Deus, meus olhos Afogados da bebida Deus salvou a minha vida E me levantou do chão Deus, estou aqui Vim falar de mim Vim contar a minha vida Quantas vezes eu chorei Quantos becos eu cruzei Caminhando sem saída Foram tantas madrugadas Quantas noites desgastadas Sem ninguém pra me ajudar Quantas pedras no caminho Quantas estradas de espinho Solidão ao meu redor Quantas pedras no caminho Quantas estradas de espinho Solidão ao meu redor Foi chuva forte Temporal na madrugada Só Deus, Deus viu Quantas noites desgastadas Vendo o dia amarecer Um bate-papo, um gole Outra saideira Ó meu Deus, quantas besteiras Sonhos rasgados no chão Deus, meus olhos Os avogados da bebida Deus salvou a minha vida E me levantou do chão Agora aí Rosa Almeida Obrigada pelo carinho Direto da Bahia Minha amiga, é direto da Bahia Você é muito show Obrigada pelo carinho Muito obrigado pela consideração E é uma honra receber você Pela primeira vez aqui no programa Gratidão, gratidão Você merece Seu programa merece É top das galáxias Maravilha Minha amiga, né Espero que você venha Muitas e muitas vezes Aqui no programa Obrigada Quero agradecer Toda essa galera Todos esses cantores Abençoados Amigos A qual está sempre Nos acompanhando Na rede social Quero agradecer A galera também Meus conterrâneos Ali da Bahia Iresê Bahia Toda a galera da Bahia Nosso Brasil inteiro Um beijo da Rosa Almeida Família e todos Um abraço para os baianos Gratidão Oh, legal Manda aí, tá bom? É uma informação lá Para os seus amigos da Bahia Que você esteve no programa Do Sérgio Moreno Com certeza Esse programa é sucesso Eu agradeço o carinho Sérgio, deixa eu te falar Eu estou gravando um louvor Pela misericórdia Que o Senhor me deu Porque na verdade É assim Eu não canto música Para a criança Mas as crianças Me apoiam demais Então isso me deu uma ideia Eu fiz um louvor Agora para as crianças Que eles já estavam cantando Antes de eu gravar Inclusive o Silas da guitarra Um beijo Silas Você é top das galáxias Que tocou na música O nome da música é Adore Depois eu vou vir aqui no programa O João Viola queria que eu cantasse hoje aqui Mas está saindo do forno Daqui a pouco eu venho Com certeza no próximo programa Você estará aqui E mostra esse trabalho Novo para você Para nós, né? De 2023 Sim Obrigada pelo carinho Você Toda essa equipe maravilhosa Abençoada Que nos recebe Com tanto amor Com tanto carinho Um beijo Que o Senhor Jesus Continue te abençoando Grandemente Você Seu programa E toda a sua família Beijo da Rosa Almeida E gratidão Gratidão Oh minha amiga Rosa Almeida Que legal receber, né? Esse elogio seu E com certeza Você Já faz parte Da caravana Da TV Triana Obrigada Obrigada pelo carinho E adore Agora o seu contato Olha, meu contato Rosa Almeida Reside aqui em São Paulo 011-949-99-0609 E toda a minha rede social É Rosa Almeida Que inclusive é nome de nascimento Nome de registro Nome que a minha mãe me deu Que é o meu nome mesmo Direto da Bahia Porque eu nasci na Bahia Mas cresci aqui Amo demais essa cidade Um beijo São Paulo São Paulo Eu te amo São Paulo São Paulo da Garoa São Paulo Que gente boa Com certeza Rosa Mais uma vez Muito obrigado Por você ter vindo no programa Virão outros programas E pra mim Será uma alegria Contar com a sua presença Com muito carinho A gratidão é toda minha O prazer é todo meu Obrigada Gratidão Só Deus para Recompensar tanto o carinho de vocês Desse equipe Desse trabalho Desse programa É show Parabéns Muito obrigado pela consideração Estamos juntos Amém Falou Rosa Obrigada Obrigado Rosa Almeida Veio pela primeira vez No programa Sérgio Moreno Cantou Agradou E fez A diferença E está com Sérgio Moreno Também Que legal TV Triana Online A TV Que chegou Para revelar Talentos Bom Quero agradecer Ao meu patrocinador Né Que está apoiando Ajudando Sempre o Sérgio Moreno O Sales Sales Distribuidora De produtos Né Em geral Você que tem um supermercado Você que tem um estabelecimento comercial Entra em contato Com o Sales www.sales.com.br Alô meu amigo Sales Um abraço Bom E dando sequência ao programa Eu vou chamar mais uma atração Ele Zemar Santos Salva de palmas Estamos juntos Tudo bem Meus amores Do seu louco quer que eu te esqueça Meu coração ainda espera Que você possa mudar Que você possa mudar São coisas na minha cabeça Não sei mais o que é verdade Respostas não consigo achar É de enlouquecer O que eu te disse é verdade O que eu te disse é verdade Deixa eu te mostrar A força do amor Deixa eu fazer parte Dos seus planos Só por uma vez Deixa eu te mostrar O homem que eu sou Gente um beijo a todas as mulheres Teste beijo especial Se eu for por que é que eu te esqueça Meu coração ainda espera Que você possa no instante Descobre que eu Descobre que você Também sente vontade Tudo que eu disse é verdade Tudo que eu disse é verdade Será que Só eu tenho um sentimento Só por uma vez Deixa eu te mostrar A força do amor Deixa eu fazer parte Dos seus planos Só por uma vez Deixa eu te mostrar O homem que eu sou Será que Só eu tenho um sentimento Só eu tenho um sentimento De mostrar O homem que eu sou O homem que eu sou Obrigado, obrigado Agora fazer ao vivo pra vocês, tá? Ao vivo Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Me machou de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração O mar é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já é Agora me encontro perdido Pela madrugada Pra fazer um tecido Pássaro sem asas Sofrendo e bebendo E chorando por ela A vida já não tem sentido A dor que não passa Aquela que me ama Eu já nem vejo grato Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela E também tenho compromisso Essa dor que não passa Agora me encontro perdido Pela madrugada Que já conheceu Pássaro sem asas Sofrendo e bebendo A coisa já não faz sentido Essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já nem vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe forte Eu não quero me empregar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te empregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei Criante falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Amo vocês Amo vocês Obrigado Eu não quero mais Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Pra depois me arrebentar de novo Eu não quero mais Não quero mais Se não for por amor Eu não quero mais Já sofri, já chorei, eu te sinto Brilhante e falso, eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Obrigado Zemar Santos Meu padrinho Sérgio Moreno É uma honra Prazer em revê-lo depois de tanto tempo, meu amigo É, o seu padrinho No último encontro a gente não pôde estar junto, mas Deus preparou esse momento e estamos aqui E para celebrar o dia dessas moreles maravilhosas aqui, né Que perto de nós, nós não somos nada, elas são maiores, né Tem muita gente que esquece dia, dia da mulher todo dia, mas Tivemos aí o dia Não podemos esquecer do dia das mulheres O dia internacional das mulheres foi no dia 8, né Dia 8, dia 8, mas o mês delas continua Na verdade o mês dela é todo mês, é todo dia É, concordo plenamente com você Um aqui pra Giane, pra Roseli Pra sua esposa, pra gente Não esqueceram o Vandinha, a minha esposa que tá me filmando ali Linda, maravilhosa, olha que coisa linda Só eu mesmo, né A sua parceira tá ali, hein Janice E a todas Eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas mandar um beijo especial pra todas Gente, um beijão Vocês não é especial só no dia 8 de março, não, gente É todos os dias Agora deixa o seu contato aí Para que o pessoal possa ligar e contratar você Pode sim, gente Tem vários, mas eu vou dar um só aqui, né 011, na verdade não tem nada de 0, mas é só 11 958841447 Ou se quiser preferir pro outro, vai no 11, 9, 6, 7, 3, 5, 10, 11 Que me encontra lá também Não precisa cobrar pensão, não É só fazer picos mesmo também que nós estamos juntos Gente, obrigado pelo carinho de vocês Toda vez que eu venho aqui, um apoio fantástico Os câmeras aqui, todo Raimundão, sua esposa, meu querido Gente, um abraço Obrigado pelo conforto que vocês me dão toda vez que eu venho aqui, tá Obrigado pelo carinho de vocês E meu padrinho, mais uma vez, obrigado, viu Com muita honra E Deus te abençoe sempre Pode me chamar de padrinho, com muita honra, viu Sempre, sempre Gente, obrigado, obrigado, gente Valeu Zemar Santos Tá bom? Bom, eu vou trazer agora mais uma atração Ele veio pela segunda vez no programa Sérgio Moreno Eu conheci ele No programa Do Batista Alencar Batista Alencar Eu fui lá no programa Vi ele E E fiz uma amizade, né Conversei com ele E ele pela segunda vez Está vindo aqui Eu quero uma salva de palmas De vocês Para o meu amigo Edi Soares Olha meu amigo Sérgio Moreno Estamos juntos Estamos juntos Misturados É, muito obrigado Pela sua participação O prazer é meu Estamos ligados Vamos lá Vou apagar a luz Para pensar em ti E assim Deixa rolar A minha Imaginação Aí Sei que tudo eu posso E não é impossível Que importa Viver de ilusão Se assim Sou feliz Quanto Te abraçarei Quanto te beijarei Os mais Ardentes Ardentes Olhares Em ti Realizarei Te morderei Teus lábios Me enxerei De ti E por isso Vou apagar a luz Para pensar em ti Vou apagar a luz Para pensar em ti Para pensar em ti E assim Deixa rolar a minha Imaginação Imaginação Aí Sei que tudo eu posso E não é impossível Que importa Tentos Tentos olhares Tentos olhares Em ti Tentos olhares Realizarei Tentos olhares Em ti Vamos lá, Batista Vamos, vamos lá Você passa por mim Não olha como coisa Que eu fosse ninguém Com certeza você já esqueceu Que em meus braços já chorou também Eu não ligo, porém, ao seu modo Isto é próprio de quem é infeliz Quer mostrar que não sente saudade De um passado que foi tão feliz Se eu quisesse, eu podia dizer Tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho Se eu até já esqueci sua voz De uma coisa, eu tenho certeza Foi o tempo quem me confirmou Seus melhores momentos da vida Nos meus braços você desfrutou Você passa por mim Não olha como coisa que eu fosse ninguém Com certeza você já esqueceu Que em meus braços já chorou também Eu não ligo, porém, ao seu modo Isto é próprio de quem é infeliz Quer mostrar que não sente saudade Eu não ligo, porém, ao seu modo Eu não ligo, porém, ao seu modo Foi o tempo quem me confirmou Foi o tempo quem me confirmou Seus melhores momentos na vida Nos meus braços você desfrutou Você passa por mim E não olha A saudade está me machucando Está doendo em mim Coração na mão Coração na mão, segunda-feira Faltam cinco dias Pra gente se ver Cai um temporal dentro de mim É mais um dia pra esperar Tropejou no coração E fez chover no meu olhar Quarta-feira Quarta-feira solidão devora Vou contando as horas Pra ela voltar Do trabalho vou pra casa Vou dormir, sonhar com ela Pro tempo passar Mas um dia, outro dia Coração vai disparar Está chegando o final de semana Pra gente se amar Dois loucos Que se amam por instinto Dois loucos Feito animais famintos Dois loucos Dois loucos Soltos no fim de semana Eu e ela Nós somos dois loucos Dois loucos Que se amam por instinto Dois loucos Dois loucos Feito animais famintos Dois loucos Soltos no fim de semana Eu e ela Nós somos dois loucos Quarta-feira Quarta-feira solidão devora Vou contando as horas Pra ela voltar Do trabalho vou pra casa Vou dormir, sonhar com ela Pro tempo passar Mais um dia, outro dia Coração vai disparar Está chegando o final de semana Pra gente se amar Dois loucos Dois loucos Que se amam por instinto Dois loucos Feito animais famintos Dois loucos Soltos no fim de semana Eu e ela Nós somos dois loucos Dois loucos Dois loucos Que se amam por instinto Dois loucos Feito animais famintos Dois loucos Soltos no fim de semana Eu e ela Nós somos dois loucos Dois loucos Dois loucos Dois loucos Que se amam por instinto Dois loucos Feito animais famintos Dois loucos Dois loucos Dois loucos Dois loucos Dois loucos Nós somos dois loucos Edson Lávez O meu amigo que é satisfação receber você aqui no programa E essa música Dois Loucos de quem é? É Luiz Flávio Ah é, o cara é bom, hein? O cara é bom, a música é muito boa Eu tenho outras músicas dele também Embora eu tenho duas também no meu CD, né? São composições minhas E também trabalhando, né? A Dois Loucos a gente já está trabalhando Porque foi aceitação boa do público, né? E aquela música, Franqueza Eu estou tocando também lá na rádio Franqueza, muito bonita também É, muito boa, viu? Esse CD que você me deu As canções são todas lindas Você está de parabéns E nós estamos terminando agora o novo CD Está faltando fazer mais três Já está, inclusive, no estúdio de Théo Rubens Ah, o popular é o incrível, Théo Rubens Théo Rubens Está no estúdio, Théo Rubens Eu conheço o Théo Rubens há um bom tempo Porque eu fico ali no YouTube, né? Olhando É verdade Tem um comunicador também lá no Rio do Janeiro O nome do programa dele é Brasil Popular Sim E eu vejo sempre o Théo Rubens também está lá naquele canal O Théo Rubens está sempre lá dentro E eu vejo sempre ele, né? Acompanhando um excelente apresentador, né? Um grande apresentador E um grande amigo nosso também, né? É, uma pessoa também que tem o seu talento, né? E eu admiro muito E a gente... E fico feliz, viu? Quando a gente vê um apresentador assim, né? O Batista Alencar aqui, o Théo Rubens Também estava o Elias Romão Elias Romão A turma toda da pesada Somos todos iguais, né? Somos iguais Nós temos que... Nossa, eu ainda vou no programa lá do Théo Rubens Théo Rubens, vai ser lá Estamos sempre no Théo Rubens Agora estou esperando o Batista Que vai gravar o próximo programa E eu quero fazer a música nova No programa do Batista Depois eu venho no seu Porque eu acho que o primeiro programa agora é do Batista Vamos fazer uma musiquinha nova lá no Batista Olha que legal, né? Isso aí se o Batista deixar a gente cantar lá, né? Essa harmonia Ele vai deixar você cantar a música nova? Eu acho que não sei Vou perguntar pra eles se eu posso cantar lá Posso cantar lá, Batista? Pode Ele falou que eu posso Então eu vou cantar lá É, o Batista é um paizão também, né? O Batista é gente finíssima Você sabe que eu voltei faz mais ou menos um ano e pouco E a gente teve o prazer do nosso caminho Só gente legal, gente boa Gente que, ó, faz isso, faz aquilo Vamos lá, vamos aqui Esse você não vai porque não é legal Então, a gente, graças a Deus Eu tô só com gente boa do meu lado E tem o programa Que é a segunda vez Vem a terceira, vem a quarta e vem a quinta Nossa, você me deixa muito feliz, viu? Porque além, né? Dessa personalidade Dessa pessoa que é você Uma pessoa íntegra Responsável Obrigado Você é um ótimo cantor Obrigado E vem dar um brilho, né? Um algo mais aqui no programa, viu? Eu que te agradeço pelas palavras E por estar aqui mais uma vez presente no seu programa E conte com a gente Tá bom? E agora também, né? Vou colocar você nos jornais Em notícias SP Legal, muito obrigado Em imprensa da Zona Norte Vou destacar você lá Muito obrigado Já recebi o release E cada vez eu vou ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado Eu agradeço Conte sempre com a gente também E o dia que você tiver um show A sua caravana Conte com o Edir Soares Edir Soares é parceiro de todos aí Tá bom? Olha, eu vou entrar em contato Com alguns prefeitos de cidades Aí municípios, né? Para tentar aí Fazer shows de eventos, né? É comemorativos, entendeu? Isso, inclusive Em cada cidade Aí eu vou levar vocês Inclusive eu vou aproveitar Ontem eu recebi vários telefonemas Ontem E um foi de Minas Gerais FM 98.9 Dois loucos Tá bombando em Minas Gerais Olha que bom Isso é uma gratificação Muito gostoso pra gente Até já Já tivemos contato com os prefeitos De Minas Gerais E vamos fazer alguma coisa Em Minas Gerais Maravilha Graças a Deus nosso trabalho Eu também aceito O Edir Soares Graças a vocês Que nos dão a oportunidade De apresentar o nosso trabalho E aqui a gente faz um trabalho Sério, viu? Sério, sério Voltado para o sucesso do artista Eu tenho visto Tenho visto Muito obrigado Mesmo pela força Que vocês dão pra gente Tá bom? Agora o seu contato Edir Soares Contato é 11-999-98-2964 E o Spotify, Instagram, Youtube Cantor Edi com Y Edi Soares Conte com a gente Toma aí a disposição de todos Valeu meu amigo Muito obrigado Conto com a sua presença Conte com a gente Nos próximos eventos Muito obrigado Um abraço Obrigado Uma salva de palmas Eu estou falando Eu vi uma mulher branca Com filho preto no colo Você me chama de preta Eu sou preta e lhe consolo Eu vi uma mulher branca Com filho preto no colo Uma branca na janela Uma rosa no jardim Você fique com a branca E deixa pretinha pra mim Uma branca na janela Uma rosa no jardim Você fique com a branca E deixa pretinha pra mim O homem só é homem Quando beija a mulher Ela vai parar hoje E a sol volta quando ela quer O homem só é homem Quando beija a mulher Ela vai parar hoje E a sol volta quando ela quer Meu pandeiro de tarraxa Cavaguinho e violão Hoje eu vivo abandonada Com meu pandeiro na mão Meu pandeiro de tarraxa Cavaguinho e violão Hoje eu vivo abandonada Com meu pandeiro na mão Com meu pandeiro na mão Com meu pandeiro na mão Eu nunca esqueci de você Enquanto você me amava Depois que você me deixou A minha vida para mim não vale nada Eu nunca esqueci de você Enquanto você me amava Depois que você me deixou A minha vida para mim não vale nada Agora eu vivo pensando Pensando só em você Mas você não liga mais pra mim Mas eu gosto é só de você Agora eu vivo pensando Pensando só em você Mas você não liga mais pra mim Mas eu gosto só de você Enquanto você me amava Eu era muito feliz Depois que você me deixou Agora eu me sinto infeliz Enquanto você me amava Enquanto você me amava Enquanto você me amava Eu era muito feliz Depois que você me deixou Agora eu me sinto infeliz La ra 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 Viva a seleção brasileira, viva as moças torcedoras Viva os homens e as senhoras, lindas bem de coração Homem, menino e mulher, canta e pula pelo chão O Brasil quando joga é pra perder, não, não Viva a seleção brasileira, viva as moças torcedoras Viva os homens e as senhoras, lindas bem de coração Homem, menino e mulher, canta e pula pelo chão O Brasil quando joga é pra perder, não, não O Brasil vai ser campeão Pela nossa parte amada Quando a seleção voltar para o Brasil Vai trazer a nossa casa Homem, menino e mulher, canta e pula pelo chão O Brasil quando joga é pra perder, não, não Homem, menino e mulher, canta e pula pelo chão O Brasil quando joga é pra perder, não, não Viva a seleção brasileira, viva as moças torcedoras Viva os homens e as senhoras, lindas bem de coração Homem, menino e mulher, canta e pula pelo chão O Brasil quando joga é pra perder, não, não Homem, menino e mulher, canta e pula pelo chão O Brasil quando joga é pra perder, não, não O Brasil vai ser campeão Pela nossa parte amada Contra a seleção voltar para o Brasil Vai trazer a nossa casa Homem, menino e mulher, canta e pula pelo chão O Brasil quando joga é pra perder, não, não Homem, menino e mulher, canta e pula pelo chão O Brasil quando joga é pra perder, não, não Brasil Vandinha tá ligada Minha amiga, ô minha amiga Vandinha Tudo certinho com você? Tudo certo, Sérgio Moreno Agora dizem que o Brasil começa a normalidade depois do carnaval Você concorda comigo? Não Não? Não Você começou já antes do carnaval? Eu gravei antes do carnaval Olha Antes da copa Mas como não ganhou, né Os jogadores tudo Você Rolou a bola e já era Aí não ganhou, né Você Você é uma guerreira, viu É uma mulher, né Que logo no primeiro dia do ano Então você já tá nativa Tô nativa Tô nativa, é Tô nativa, é Tô ligada, né Tô ligada em mil Mil Que maravilha Duzentos e vinte Agora tem novidade pra dois mil e vinte e três? Tem novidade, já Já gravei um Vou gravar um CD Seis músicas Já pus a voz Vou pôr sua voz guia E já era Quando eu voltar aqui Se Deus quiser Eu já vou vir com música nova Da minha autoria Maravilha, maravilha É só um porrozinho Porrozinho E aquela da creminha Que eu gravei também Seu delegado prendeu, tá? Ele pegou a minha irmã Creu, creu, creu Creu, creu Creu, creu Creu, creu Creu, creu Creu Ai, seu delegado É, vai gravar quanto essa? Já gravei, já gravei já Olha, eu vi você conversando com o João Viola ali Você vai gravar uma música com ele? Vou, vou gravar com o João Viola uma música Se Deus quiser O João Viola tá gravando com a maioria das atrações É verdade, é verdade Ele me convidou Agora o seu namorado tá aí, né? Ele tá apaixonadão Ele não larga você, né? Ele é apaixonado por mim Eu amo ele, ele me ama, né, meu amor? Te amo, meu amor É, e ele dá inspiração pra você, né? É, ele é minha inspiração É a minha vida Sensacional A minha vida Agora, ô, ô, Vandinho Deixa o seu contato aqui, ó Para o pessoal entrar em contato com você Contar o quê? É Uma história? É, contato Ah, contato Ah, desculpa aí, foi mal O meu contato é Ai, ui É É 985-480362 Maravilha, hein? Beleza Pode ver aí no Google No Face, no Estado No YouTube Ó, gente, já fui no Ratinho No Tataco Ganhei o troféu Ele não me empurrou o macaco Já fui no Dezumil Já fui no Davi Tru da Eliana Já estou convidada pra ir no meio do ano No Dezumil de novo Morou? Muito bem Lá no Ratinho, você sabe Tem aquela mão do macaco, né? Não me empurrou, não A pessoa tá cantando Aquela mão vem, aquele Dá um murro na pessoa A pessoa cai fora Mas eu não me empurrou, não Meu troféu tá lá na minha sala Lá na parede Eu posso ver o vídeo completo depois, né? Pode Pode sim Morei Vandinha Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Um prazer, viu? E com fé em Deus Estaremos aqui de volta Outras vezes Se Deus quiser Se Deus quiser Você sempre traz algo diferente Alegria, né? E deixa o ambiente mais assim, né? Mais alegre Mais alegre Naquele clima gostoso Gostoso Tá bom? Obrigado, gente Até uma boa semana pra todos Tchau, tchau Valeu Bom dia Tá ligada Ponto final E mais um programa Sérgio Moreno Pela TV Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau TV Triana Online Uma TV feita pra você E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma